Boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar a companheira Gleice e a companheira Eleonora. Em nome dela, saudar todas as mulheres, todas as companheiras presentes. Quero saudar o companheiro ex-presidente do Uruguai, companheiro Pepe Mujica, e junto com ele também o presidente Lula, o nosso presidente e honra do Partido dos Trabalhadores. Saudar o companheiro Emílio de Sousa, em nome dele toda a direção estadual do PT na abertura desse congresso, todos os nossos e as nossas parlamentares, lideranças do movimento popular e sindical, e toda a militância, todos os delegados e delegadas do nosso partido. Companheiros e companheiras, o presidente Lula ia prestar depoimento em Curitiba no dia 3 passado. Era a primeira vez que ele teria a chance de falar, porque até hoje só falam dele, e falam mal, porque o povo fala bem. E quanto mais falam dele, mais ele tem crescido nas pesquisas. E junto com ele, o Partido dos Trabalhadores, que se recupera a cada momento e tem mais popularidade do que todos os outros partidos somados. Por que então o depoimento do presidente Lula foi adiado do dia 3 para o dia 10, quarta-feira próxima em Curitiba? Em primeiro lugar, porque era uma tentativa de desmobilização, e esse primeiro objetivo não vai ser atingido, porque eu tenho certeza que todo movimento popular e sindical, toda militância que se dirige para lá automaticamente, autonomamente, vai ter uma recepção calorosa, uma festa da democracia e de defesa do presidente Lula em Curitiba. Mas por que adiaram também a lei da desmobilização? Porque era preciso, do dia 3 ao dia 10, forjar novas delações, criar novas mentiras, novas calúnias, porque até agora, companheiros e companheiras, não há uma prova, não há um centavo que o presidente Lula tenha pegado para si, apesar de todas as delações forjadas que eles têm feito. E é possível que de hoje até o dia 10, surjam novos depoimentos, tentando forjar uma prova, que como diz o presidente Lula, falando da Rede Globo, há uma novela que vem sendo construída há 10 anos, e mais recentemente, nos últimos 3 anos, tentando demonstrar que o presidente Lula não é honesto, que o presidente Lula está compliciado com a corrupção, que o PT é uma organização criminosa, mas nada disso se provou até agora, então como é que o Moro vai fazer? Vai inocentar o Lula porque não tem provas, vai condenar o Lula com base em convicções? Essa é a tentativa que vem de hoje, pelo menos, até o dia 10. Vocês são militantes, vocês conversam com a população, e há setores da população que tanto martelarem na Globo, que tanto influírem coisas nas novelas, começam a colocar em dúvida a honestidade do presidente Lula. Porque o de que se trata é que o presidente Lula defendeu os trabalhadores e eles querem acabar com os direitos, querem acabar com a aposentadoria, e para isso é preciso destruir alguém que não permitirá que isso ocorra. Então, companheiros e companheiras, nós queremos que o presidente Lula seja eleito, nós queremos que ele tenha direito a ser candidato, então, para isso, não basta retórica, é importante atuar nas redes sociais, mas não basta isso também. Nós fomos golpeados no impeachment e a nossa capacidade de reação foi pequena, porque nós não estávamos preparados para o golpe, e agora nós temos que ter consciência que há um outro golpe em andamento, e esse nós temos que barrar, e se barra o golpe, é com mobilização, é com luta, é com capacidade de enfrentamento, e isso a militância do PT nunca se recusou a fazer. Portanto, companheiros e companheiras, vigilância, luta, argumentação, e que o dia 10, eles saibam muito bem, se quiserem condenar o Lula, se quiserem continuar com essa campanha, haverá resistência no país inteiro. E certamente, nessa resistência, não estarão apenas os militantes do PT, estarão as lideranças do movimento popular, o sem-terro, o sem-teto, os líderes sindicais, a CUT e outras centrais, os partidos de esquerda, como o PCdoB, irmanados, para garantir a democracia no Brasil. E a democracia hoje, significa direta já, e Lula presidente. Um grande abraço, vamos à luta!